Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corvo, trazendo mais um vídeo. E mano, o vídeo de hoje ele é diferenciado. Estou testando um formato novo aqui. Que é o seguinte, eu fiz várias, 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 várias partidas para pegar essa 12 aí em gold. Que para mim é a melhor 12 que tem no jogo. Porque ela mata de muito longe. Apesar de ter duas balas, ela é extremamente forte. Ela é muito, muito, muito forte mesmo. E cara, eu me diverti muito pegando esse gold aqui. Então, eu peguei vários highlights, vários momentos legais. Ah, teve alguns engraçados também. E aí eu pensei, cara, vou trazer esse vídeo aqui. Que é como se fosse um RTG, mas não é, né? É como se eu pegasse ali várias partidas, os melhores momentos e postasse aqui. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, por favor, comentem para mim. Que eu posso trazer mais assim com as outras armas, beleza? Mas então, nesse vídeo aqui, não vou mostrar a arma gold em si. Gameplay com a arma gold. Se vocês quiserem gameplay com a arma gold. A gente vai ter que bater uma meta de likes, que vai ser de 500 likes, beleza? 500 likes. Eu trago gameplay com ela gold. Cara, ela é insana essa arma. Então, se você quiser ver, já dá o like aí. E antes de começar, eu vou mostrar a classe que eu estava usando, certo? Essa 12, a distância dela é tão longa, mas tão longa. Que, tipo assim, a minha intenção com a classe era matar a maior distância possível. E eu precisava de uma mira rápida. Então, eu coloquei tudo que tinha para mirar rápido e para carregar rápido, óbvio. Porque como ela tem duas balas, você precisa ter esse perk aqui, que é o Slide of Hand, né? Mas então, aqui tem que usar laser. Porque o laser aumenta a velocidade do Sprint to Fire. O que é isso? Quando você está correndo, tem um tempo que você pode atirar, entendeu? Então, esse laser aí, ele vai diminuir esse tempo. Vai deixar mais rápido essa ação de atirar depois de correr, beleza? Aqui no Stock, eu estava usando esse daqui justamente por causa do movimento e da velocidade da mira. Perk Slide of Hand. Aqui no Guard, novamente, por causa da velocidade da mira. Eu estava usando esse segundo aqui. E o Grip, eu estava usando o segundo também, certo? Então, essa é a classe. Cara, copia essa classe e joga com essa classe para você ver a maravilha que é. Então, fiquem com o vídeo. Espero que vocês gostem. E é nóis. Valeu. Falou. E fui. Chato a caralho, né? Que? Meu Deus do céu. Porque ela tem que ficar de férias, velho. Agora, o BO4, mano, foi um jogo que iludiu, velho. Que nem isso, parece ser da hora. Nos primeiros dois meses de BO4, foi ilusão. Vem, galera. Vem, galera. Vem, galera. Opa. Opa. Mais alguém aqui? Opa. Fazendo uma limpa. Não tem que ganhar blackout, não. Cala a boca. Ai, 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 ai. Ah, esse aí é legal, velho. É, tipo, três mapas juntados, mano. Ah, o blackout foi ruim, mano. Mas aqui não é Battle Royale, né? É verdade. Nossa senhora. Eu tô matando o Mike Dengue, mano. Nossa, triple kill. Caralho. Triple kill de bazuca, mano. Meu Deus, peguei o especialista bônus já, viado. Agora eu sou o super capiroto. Víge, gizão. A parte do nó. Nossa, double kill, mano. Não, Alex, lá que tocava na banda lá, caralho. Da V8 lá. É o quê? Eu não sei, caralho. Eu não tô entendendo porra nenhuma, mano. Salsa. Você precisa devolver pelo menos um jogador, mano. Por que tem cinco aqui, velho? Por que tá aqui, velho? O Ringo, Lucas, best two pods. Quem é esse cara aí, velho? Não sei lá. Quem é esse best two pods aí, mano? Nossa, tá lagado. Meu Deus do céu. Ela demorou um milésimo de segundo pra morrer. Deixa eu recarregar meu míssil aqui. E minha doze. Agachado, sem mirar. Pera. Chupa essa manga. Tem mais. Nossa, tá muito gostosinho jogar de doze aqui, velho. Tá uma delícia, cara. Uh! Caralho, viado. É isso que eu preciso. Tem mais um cara aqui, né? Olha lá, champs. Nossa, tamo destruindo aqui, viado. Ai, 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 ai. Porra, é essa? Tomei tiro do quê? Tomei tiro do além. Mano, tem cara subindo aqui, velho. Ih! Vem, specialist bônus, mano. Tamo com todos os negócios aqui. Todos os perks, né? Agora o trem vai ficar doido. Nem ligo. Ih! Vem, você não quer mandar uma C4 em mim? E você? E você, meu amigo? Cadê mais gente aqui? Tem alguém me vendo nessa porra? Mano, meu Deus do céu. Os caras tão me caçando aqui de uma forma... Insana. Vou até ir embora. Ai! Vai, teammate! Salva nós! Porra! Taca a Claymore aqui e vou embora. Meu Deus, eu não sei nem quantos... Quantas kills que eu tenho, velho. Matamos dois na Claymore. Mandar outra Claymore aqui. Vou pegar uma muniçãozinha de leve. Puta merda, mano. Eu tô com muita kill. Tô com um kill pra caralho. Cara, eu tô até com medo de sair daqui. Tomei. Nossa, não sei... Oh, estricão foda. Nem sei quantos caras que eu matei. Devia estar nos 20. Olha o tanto de Claymore que tem aqui, mano. Alguém me explica o que esses caras sentem. O que? O que é isso? Mano, tinha uma C4 na parede, velho. Que porra é essa? É proibido o mapa japonês, hein? Uh! É, safado. Boom. Toma. Cadê o aviãozinho? Cadê o aviãozinho? Alô, alô. Hã? Ah, o aviãozinho, ó. Ah, B, C, D, E. Placa vermelha e algumas azuis. Passa o cotoco aqui. Tô pegando a E, gente. Me dá um help. Vai, curva. Sai de combate, porra. Eita, eu ganhei a Clem. Nossa, nossa. Valeu. Nossa senhora. Toma. Ela cresceu. Eu quero ser grande. Meu Deus. Esse cara é muito lixo, velho. Puta que pariu. Olha lá. Segura essa bazuca. Seu merda! Ó, agora a gente vai perder. Ela perdeu as nossas costas dos níveis. Multa nas costas aí, brother, que eu carrego. Bom, campera, né? Mas não é muito. Depois eu só coloco os dois itens na Grand War. É counterável essa campera, gente. É. Só botar uma bazuquinha de leve. Agora a gente vai ter o AV, mano, aqui no jogo, hein? Não é mais o cara, né? Você viu que no outro time eu tava jogando sozinho. Aqui que eu vou testar, olha aqui. Cadê, caralho? Dá pra ver? Tá do outro lado do jeep, aqui, ó. Uh, colátero, que deus. Dá pra jogar, velho. Vamos atropelar esse cara aqui. Ah, mas você é viado, mano. Vou atropelar, vou atropelar. Toma, safado. Nossa senhora. Aqui a bala tá comendo, solta. Dei uma bala nesse cara aqui. Um testado? Não, não foi. Porra. Ah, até que deu pra brincar. É, fudeu. Fudeu não, fudeu não, fudeu não, fudeu não, fudeu não, fudeu não, fudeu não. Nossa, ninguém me viu. Os caras tão morrendo aqui sem ver, velho. Nossa senhora. Ô, vou dar uma saída aí, valeu, rapaziada. Caralho, matei todo mundo. Falou pra você. Vou dar uma saída, mano. Ixi, tomei nas costas. Esses caras que mandam pornografia aqui nos estávulos. Porra. Do bagulho aqui, velho. Nossa. Só chora, meu amigo. O cara veio me dar um jump, tomou uma balinha. Olha o mestre aqui, pareu. Vou dar uma carregadinha de leve. Vou dar mais um aqui. Soltar um... Eita, mano. Quase que eu dancei. Agora vou soltar. Quase que vai ser bailor... Bailar... O bagulho japonês, mano. O Camiston. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. – Tchau. Obrigado.